E aí gente, hoje eu vou filmar pra vocês os meus looks que tem no meu guarda-roupa Espero que vocês gostem e vou começar com o jogador de futebol Camisa 10, da Alemanha, porém, em vez de fazer 7x1, toma 1x7 e é 7 igual o meu, contra Bora lá, aqui é perna de pau, meu irmão Agora, look petista Cadê meu dedinho? Eu tô achando meu dedo, gente Alguém achou meu dedinho? Tem que encaixar direitinho Meu dedinho Calanguinho, calanguinho, pegava o calanguinho Meu dedinho sumiu Cadê meu dedo? Eu sou petista Chupa minha brega, chupa, chupa minha brega Chupa minha brega, chupa, chupa minha brega Chupa minha brega, agora chupa Muitos aí estão perguntando sobre a Covid-19 Como presidente do Brasil Eu vou falar pra vocês Isso aí é só uma gripezinha magabusa, tá ok? Eu, como histórico de atleta Sai, magabu Como histórico de atleta Eu não pegaria essa gripezinha Eu salaria rapidamente Olha só como que eu tenho histórico de atleta Eu não pego essa gripezinha, tá? Isso é só uma gripezinha magabuda E você não precisa usar máscara, tá ok? Pode sair normalmente E você não precisa usar maiscara, tá? E você não precisa usar maiscara, tá? Agora o look vai se proteger do Covid-19 Botar um quijão na mão sempre E aí E aí Tchau. 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 Então, gente, esse aqui é o look pra você ir na festa e conquistar a gata. E como conquista? Vou te mostrar agora, né? 5 conquistam a gata. Desde que você está numa festa, você está lá com a menina, a menina está ali, E você quer chegar nela de um jeito bem da hora E conquistar ela Você quer chegar aqui, ó Você gosta de bolo? Então, outra maneira pra você conquistar uma menina A primeira foi de um jeito mais espontâneo Você fala direitinho, sem falar nenhum gaguejo, entendeu? Tem que ser uma pessoa muito comunicativa com a pessoa E outra forma é ser discreto Chegar de fininho E mostrar que você não quer nada Mas você quer sim Tem que chegar assim, ó E aí, gata? Queira a barriga, velho, velho Poxa, mocega E esse É meu look de mendigo Pra me dingar um pouquinho Eu vou me dingar o seu like Por favor, deixa o like O like é muito importante E também se inscreva, por favor Me dá isso Se inscreva, por favor, no canal Ajuda demais E também ativa o sininho Que ajuda também demais E é isso, gente E é isso, gente E comentem Por favor, comentem também Se você gostou desse vídeo E me comentem Qual é o traje melhor que eu fiz aqui O look melhor que eu fiz aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like, por favor Eu vou me dingar Se inscreva e ativa o sininho Beleza? É isso Falou Chupa minha benga Chupa, chupa minha benga Chupa, chupa minha benga Chupa minha benga Agora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho